Além de ter sido um dos maiores religiosos da história da Igreja Evangélica Brasileira e um dos maiores empresários de nosso país, Davi Miranda viveu uma vida de muitos luxos, vitórias e polêmicas. Um homem que foi líder de uma igreja que mais cresceu durante os anos. Considerado por muitos como homem de Deus, Davi Miranda foi um homem que realmente soube aproveitar a vida e também como multiplicar sua fortuna. Os falsos profetas gostam muito de dinheiro. Eles são avarentos. Eles querem ficar ricos aqui nesta vida, mas são pobres. Mas você já parou para pensar em como o missionário Davi Miranda gastava seu dinheiro? Os louvos devorados estão louquinhos pelo dinheiro de vocês, irmãos e irmãs. E campanha de prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não é tanto para você não, é para ele a prosperidade. Neste vídeo você vai descobrir tudo sobre a fortuna milionária do missionário Davi Miranda. O que vamos mostrar é apenas um pouco daquilo que Davi Miranda conquistou durante sua carreira de pastor evangélico. Todo esse poderio dele pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, ok? Lembrando que não é uma crítica. Esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ele levava também. E lembrando também que a fonte que tivemos acesso é o Testamento de Partilha de Bens. Documento datado do ano de 2015. Tendo disso isso, então vamos para o vídeo. História de Vida Davi Martins de Miranda. Ele nasceu no dia 4 de julho de 1933, em reserva estado do Paraná. Filho de agricultor e de uma dona de casa, ele ainda jovem se mudou do Paraná para São Paulo em abril de 1957. Seu envolvimento com a igreja evangélica se deu início em 6 de julho de 1958, quando ele se converteu. Mas foi no início dos anos 60 que uma nova onda de religião ganhou força. O pentecostalismo, como foi chamado, ganhava destaque por ser um movimento relacionado a curas divinas e na expulsão de demônios, conhecido como exorcismo. Tudo dá início nessa cidade que na época contava com mais de 3 milhões de habitantes. A maior cidade e mais rica do nosso Brasil. A espetacular São Paulo. Davi Miranda, bem jovem, com uma pregação fervorosa e muito atraente, logo já se destacou na Praça da Sé, em São Paulo. E viu uma oportunidade de ter sua própria igreja e, sendo assim, foi fundada no ano de 1962 a Igreja Pentecostal. Deus é Amor. O diferencial da igreja do Davi Miranda, que fez se destacar das outras igrejas, estava nas curas, milagres e libertações. É certo que a Igreja Pentecostal, Deus é Amor, travavam uma batalha entre as demais igrejas para abocanhar o título de maior multinacional brasileira da fé. Não demorou muito e ele já embarcou na onda de fazer programa radiofônico. O programa também, a Voz da Libertação. E isso só aumentou ainda mais seus milhares de seguidores. E hoje, a igreja fundada por Davi Miranda, conta com milhões de fiéis e filiais por todo o Brasil e pelo mundo afora. Igreja ou empresa? Igreja. Seja evangélica ou qualquer outra, sempre esteve na mira de três poderes. A imprensa, a polícia e a justiça. E isso já acontece desde os anos 50, principalmente com os pentecostais. Mais recente, no começo dos anos 70, foi a vez da igreja. Deus é Amor ser contemplada por um desses poderes que é a mídia escrita. As matérias não eram nada agradáveis aos fiéis da igreja. Outro fator também que a mídia escrita pegava no pé dos religiosos era sobre o enriquecimento ilícito. E algumas reportagens dos jornais eram intituladas Deus é amor e lucros também. E a fantástica rede de negócios. Essas duas matérias são do jornal O Estado de São Paulo. E o que percebemos é que todas essas matérias destacavam o enriquecimento de Davi Miranda, um líder nato, com suas estratégias para arrecadar recursos nos cultos. Não é segredo para ninguém que todo fundador de igreja, apesar de dizer que é para fazer a obra de Deus, na verdade está fundando uma empresa familiar. E com Davi Miranda, também não foi diferente ao fundar sua igreja denominada. Pentecostal Deus é amor. E este inaugurou no Brasil este tipo de administração eclesiástica, na qual as igrejas são negócios dos seus donos. Davi Miranda, conhecido por seus seguidores como missionário em dado momento, viu que podia ficar rico e poderoso com este negócio de igreja. Não que ele não acreditava em Deus e nem no poder de Deus, mas viu que como um consagrado homem de Deus, como gostava de ser chamado, esta era também uma grande oportunidade de fazer a vida. Ou numa linguagem popular, fazer seu pé de meia. E foi o que aconteceu. Davi Miranda viveu no luxo a vida inteira, desde que o seu negócio decolou, usufruindo de um forte poder financeiro, bancado, a grande maioria da vez, por fiéis de sua igreja. E isso causava admiração de sua irmã, Araci Miranda, que chegava a dizer, meu irmão é sócio de Deus. Bom, pelo menos foi isso que relatou Ereni Miranda em seu livro, alegando que suas vidas mudaram quando começaram a vender discos da gravadora Voz da Libertação. Desde sua fundação em 1962 até 1990, ou seja, em suas primeiras três décadas, a Igreja Deus é Amor só investiu em propriedades e rádios, o que permitiu sua expansão não só no Brasil, como também no exterior. Era pouco significativo o investimento em educação e em assistência social. Segundo o livro Ao Lado Dele, da Ereni Miranda, no ano de 1969, a Igreja comprou duas casas velhas, na Rua Conde de Sarzedas, para reforma-las e transforma-las em uma igreja. E afirma que a igreja quem pagou as prestações das casas. O mesmo se repetiu no ano de 1974. Após muitas campanhas e economia, a igreja conseguiu comprar mais duas casas na Rua dos Fundos, conforme relata Ereni Miranda em seu livro. No ano de 1976, a igreja comprou uma casa antiga, na Rua Pirapitingui, no bairro da Liberdade, que precisou de uma reforma. E a família de Davi Miranda se mudaram para essa casa. Percebe-se que isso era o início de Davi Miranda no ramo imobiliário de compra e venda de imóveis paralelo à sua igreja. E isso chamou muita atenção da mídia, que numa época que não tinha internet, eram os jornais escritos que investigavam e faziam matérias denunciando essas igrejas. Um entre tantos desafetos de Davi Miranda era o jornal O Estado de São Paulo, cujos jornalistas pesquisaram depoimentos das pessoas supostamente curadas e aquisições de imóveis e produziram um extenso artigo, do qual reproduzimos algumas partes. A matéria traz o título Os Grandes Negócios do Pastor Davi Miranda. Um trecho diz O principal, compra de imóveis. Além de rezas e sermões, Miranda tem outra atividade, a compra e venda de imóveis. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, datado de 1985, falando de Davi Miranda, este afirma que Miranda possui duas casas e três terrenos na Serra da Cantareira. Miranda morava com a família na rua Gualachos, número 136 na Aclimação, um enorme casarão de dois andares. Segundo a matéria do jornal, nos anos 80, Davi Miranda morava em um casarão de dois andares no bairro da Aclimação, em São Paulo. E continuando a matéria diz Ninguém sabe de onde Miranda tira o dinheiro para investir em tantos imóveis. Mas diante de tantos investimentos que não sabemos pra quê, somente no futuro que descobrimos. A compra dos imóveis que vamos mostrar é uma continuidade desse trabalho de Davi Miranda, que bem antes, como vimos, já investia em imóveis em detrimento, só que dessa vez para assistência às pessoas necessitadas. Ele se importou em implantar também, em serviços sociais, com a compra de imóveis para abrigar pessoas necessitadas. E isso começou em meados dos anos 90. Ação social. Em 1994, teve início a Fundação Reviver, que foi fundada nesse ano na Serra da Cantareira, através da idealizadora Ereni Miranda. A primeira realização foi o abrigo para idosos sem família ou abandonados pelas suas famílias, inicialmente em imóvel cedido em Mairi Porã. Sendo uma entidade filantrópica mantida pela Igreja Deus, é amor. Hoje, o abrigo para idosos fica no interior do estado de São Paulo, no município de Sarutaiá, na divisa do estado do Paraná, conhecido como Unidade Sarutaiá. Foi construído num terreno de 27 mil metros quadrados, doado pela prefeitura, com mais de 1 mil metros quadrados de área construída, um enorme e confortável prédio para abrigar os idosos abandonados. É interessante que a sede da Igreja Deus é Amor também tem 27 mil metros quadrados de terreno. No ano de 1999, foi inaugurada a creche Arco Íris para atender gratuitamente crianças carentes, e está localizada no bairro Cambuci, no município e estado de São Paulo. A creche escola Aldeia Reviver tem a finalidade de abrigar crianças órfãs ou abandonadas, e fica num terreno de 98 mil metros quadrados, na Serra da Cantareira, no município de Mairiporã, São Paulo, comprado pela Igreja Deus é Amor, no ano de 1999. Sendo uma recente construção da Fundação Reviver. Também é um espaço designado para acolher idosos, e para que os mesmos tenham uma velhice tranquila, e fica localizada em Tremembé, São Paulo, apelidado pelos moradores de A Casa Branca da Fundação Reviver. Casas Atualmente muito bem estabelecido financeiramente nos anos 2000, Davi Miranda, mercê de sua forte liderança, ostentava juntamente com sua família todos os sinais de riqueza. Enquanto os demais pastores da IPDA levavam uma vida modesta e eram submetidos a um intenso patrulhamento por parte dos fiscais da Igreja, e que todos os recursos faturados nas filiais eram enviados à sede mundial. O destino do dinheiro era para a compra de imóveis com o propósito de transformá-los em igrejas, assim como enviar recursos para pagarem aluguéis das igrejas já em atividades, como também despesas de água e luz. Mas o que vamos mostrar agora é a aquisição de casas compradas pelo líder Davi Miranda. E começamos com uma casa e seu terreno localizado na Rua Alabastro sob número 473 na Aclimação, em São Paulo, cujo valor custa uma bagatela de R$ 2.395.779. Lembrando que os preços nas casas nesse bairro paulista podem variam entre R$ 800 mil e R$ 3 milhões. Outra casa com seu respectivo terreno que o religioso comprou fica no bairro da Roseira, no município e comarca de Mairiporã, em São Paulo, cujo valor é de R$ 475.644. Um ex-membro, o advogado Francisco Tenório, que tinha boa relação com a direção, sendo próximo da cúpula da igreja. Deus é amor. Em uma entrevista na internet, ele relata que, de fato, Ereni morava em um bairro e já Davi Miranda no outro bairro. Tinha muito tempo, ela morava no... Segundo dizem, ela morava na Aclimação e ele morava em Mairiporã, lá no Cantareira. Na casa dele, lá em Mairiporã, eu só passei na porta. Eu fui com os irmãos de carro que iam levar um negócio lá para ele assinar, esperei na porta, o irmão entrou, saiu e voltamos para a sede mundial. Provavelmente trata-se dessa casa que fica na Aclimação, cujo valor é mais de 2 milhões de reais. E já a casa de Mairiporã era o refúgio do missionário onde ele descansava dos agitados dias de cultos na sede. Em um loteamento denominado Beverly Hills Park, situado em uma zona urbana de São Paulo, Davi Miranda adquiriu uma casa com o respectivo terreno, imóvel esse que confronta com o Alpes da Cantareira. E o valor é de R$ 169.518. E nesta mesma região, ele possuiu uma outra casa com o respectivo terreno, cujo valor é de R$ 341.491. E lembrando que essas informações foram obtidas através do documento de espólio de Davi Miranda, que também descreve duas casas compradas pelo religioso, que ficam na Avenida General Olímpio da Silveira, em São Paulo. Uma que custou R$ 2.195.644. E a outra, que tem um valor de R$ 1.467.150. Deixando São Paulo capital, nos vamos para as cidades vizinhas, como a cidade de Mairiporã, São Paulo, região da Serra da Cantareira, onde o missionário Davi Miranda fez uma aquisição de uma casa e respectivo terreno situado no bairro Palinha, com uma área de 2.500 metros quadrados e que valor sai por R$ 134.589. Outra cidade também que Davi Miranda investiu em propriedades foi a cidade de Santo André. E sua casa e respectivo terreno fica no Parque Jaçatuba. O terreno mede 10 metros de frente para a Avenida Itamaraty e o valor desse bem adquirido é R$ 444.346. Prédios. E não pensa que Davi Miranda só investiu em casas na Grande São Paulo. Os maiores investimentos do religioso foram em prédios também. Isso mesmo. Segundo o documento de espólio da sua herança deixada, ele é proprietário de um prédio na Avenida Batista Maciel, em São Paulo, cujo valor é de uma bagatela de R$ 2.007.487. Outro prédio fica localizado na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, também em São Paulo. E o valor desse bem é de R$ 3.659.000. Na movimentada Avenida Duque de Caxias, o religioso é dono também de um prédio que o valor é surpreendentemente R$ 5.044.599. Este prédio que estamos vendo fica situado na Rua Silva Bueno número R$ 1.500 e Senta e 5 no Ipiranga, em São Paulo. E o valor é R$ 1.821.932. Outro prédio, também pertencente a Davi Miranda, é este que fica situado na Avenida 15 de Novembro, número 227 e 225, em Santo André, São Paulo. Não existem muitos detalhes sobre o imóvel de Davi Miranda. Porém, sobre o que já foi divulgado, sabemos que era uma igreja em atividade e que valem R$ 3.305.695,00. Um valor impressionante e que já mostra que o local é bastante valioso como ele merece. Como já dissemos, não se sabe se estes imóveis ainda estão em atividades ou deixaram de existir como igreja. O documento também informa mais dois prédios comerciais em São Paulo. Um cujo total de área construída é de 156 metros quadrados e o outro com um total de 46 metros quadrados de área construída. E os valores são R$ 188.077,00 cada. Apartamentos. No coração do Brasil, que é São Paulo, Davi Miranda não deixou de investir em apartamentos. Ele se tornou, além de sua atividade como pregador do Evangelho, um forte comprador de imóveis nos mais privilegiados edifícios de São Paulo, como os que vamos ver a partir de agora. Começamos com o Century Center, que está localizado na rua Conselheiro Furtado, número 688, bem no centro da cidade de São Paulo. No edifício, conforme vemos as imagens, ele comprou seis apartamentos, sendo três no segundo andar, com cada um medindo 52 a 69 metros quadrados, e mais três no sexto andar, medindo 69 metros quadrados cada um. Segundo o documento do espólio, cada um custa em torno de R$ 345.807,00. Num total de seis apartamentos, o valor dá um montante algo em torno de mais de R$ 2 milhões, de reais somente nesse edifício Century Center. Agora estamos vendo o edifício Metropolitan Offices, que fica na Liberdade e está localizado na rua Conselheiro Furtado, número 669. Sim, também bem no centro da cidade de São Paulo. Já nesse edifício, Davi Miranda comprou 12 apartamentos, sendo seis no nono andar, com cada um medindo entre 40 e 8 a 54 metros quadrados, sendo o conjunto de número 91, 92, 93, 94, 95 e 96. Nesse mesmo edifício, mas agora no décimo andar, ele comprou mais seis apartamentos com cada um, medindo em torno de 48 metros quadrados. O conjunto número 101, número 102, número 103, número 104, número 105 e número 106. Segundo o documento do espólio, cada um custa em torno de R$ 300 a R$ 309 mil, num total de 12 apartamentos, cujo valor é uma bagatela de algo em torno de mais de R$ 3,5 milhões, que o Davi Miranda tem em investimento nesse edifício. Desde muitos tempos, que Davi Miranda vinha investindo em negócios bem longe do púlpito de sua igreja. Isso mesmo! Nem só de dízimos e ofertas, vivia um dos religiosos mais famosos do Brasil, que depois que entrou para o setor imobiliário, descobriu-se uma oportunidade de aumentar seus bens. como a compra de seis apartamentos no edifício Business Point Paulista, sendo todos no décimo terceiro andar, na cobertura, com uma área útil de 54 metros quadrados, aproximadamente, com duas vagas cada um. E o valor para cada apartamento é uma bagatela em torno de R$ 652.849, sendo que só nesse edifico, o religioso investiu algo em torno de mais de R$ 3 milhões. E continuando na capital paulista, o que vemos agora é o edifício Paulista Tower, que está localizado na Rua Vergueiro, número 2045, na região Moema, Vila Mariana. Aqui, o religioso investiu em salas comércias no quarto andar, sendo um total de 10 salas com cada uma, medindo entre 20 e 6 a 35 metros quadrados de área privativa e comum e com área de garagem, num total de 71 metros quadrados, aproximadamente. O valor de cada sala partem de R$ 224.270,00 a R$ 266.144,00, e o investimento total neste edifício, esta, em torno de mais de R$ 2,5 milhões. O que vimos até agora é que Davi Miranda fez um bom investimento em apartamentos em São Paulo. E esse último, que vamos mostrar agora, fica no Imperial Offices, localizado na Praça Almeida Júnior, bem no centro da cidade de São Paulo. Seu apartamento adquirido fica no primeiro andar com uma área útil de 102 metros quadrados, área comum de 82 metros quadrados, área total construída de 184 metros quadrados, cabendo o direito ao estacionamento de dois automóveis na garagem de uso comum. E o valor desse investimento é de R$ 521.997,00. Terrenos. Se tem uma coisa que Davi Miranda também preferiu investir, é em terrenos rural. No bairro do Cardoso e Estrada dos Remédios em Mairiporã, São Paulo, por exemplo, ele possui seis alqueires de terra e mais três hectares, começando num marco cravado na margem direita do córrego Pedra Vermelha. Este como benfeitorias, como casa que era de colonos, reservatório de água. Além de outras, um galpão construído de tijolos, tudo em bom estado de conservação, assim como também outro galpão e casa residencial. Outro terreno, situado dessa vez no bairro da Pedra Vermelha, com aproximadamente 17 alqueires, é apontado como também sendo propriedade de Davi Miranda. No município de Cariacica, no município de Cariacica, Espírito Santo, ele é dono de uma área de terreno rural desmembrada, medindo um total de 17 hectares, e fica situado na localidade de Caçaroca. Embora não foi informado, provavelmente o religioso investiu um bom dinheiro nessas terras. Isso sem falar as outras duas terras que especulam que ele tenha. Mesmo não se tendo informações sobre o valor das terras, é possível imaginar que Davi Miranda deve ter investido um bom dinheiro. Carros Claro que com tanto dinheiro de anos de carreira, como religioso e muito trabalho, Davi Miranda não deixou de investir em confortáveis meios de transportes. Como carros que, sim, são transportes que lhe permitisse um deslocamento confortável e seguro. Sendo assim, muitos fiéis têm curiosidades em saber como será que eram os carros que ele usava na época em que era um dos maiores pregadores do Brasil? O primeiro veículo dele foi uma Perua DKV, que na época fazia sucesso por ser os primeiros carros fabricados no Brasil pela VMAG SA. Um raro carro do ano de 1956 que era um verdadeiro luxo. Apesar de pequena potência, a Perua DKV podiam transportar até seis pessoas e bagagem com certo conforto. Mas esse que aparece na foto que foi comprado por Davi Miranda nos anos 60 já era usado. É inegável dizer que esse tipo de luxo para quem é colecionador de carros antigos é um verdadeiro investimento e que hoje, dependendo do seu estado de conservação, pode chegar a ultrapassar os 100 mil reais por ser um carro raro. Não era só carro que facilitava o deslocamento de Davi Miranda, mas também veículos maiores como caminhão. Isso mesmo. Numa reportagem feita pela revista Manchete, lá do ano de 1976, já relatava sobre os bens adquiridos por Davi Miranda. Entre as casas, carros também um caminhão Mercedes. Isso mesmo. Ele já foi dono de um caminhão Mercedes. Os fofoqueiros dizem que Davi Miranda não se consagra à pobreza pregada por seu mestre, mas tem casas, carros, e comprou um caminhão Mercedes destinado a transportar bancos para lugares onde vai anunciar a palavra divina. Sim, o caminhão foi comprado com o objetivo de transportar bancos de madeira que eram colocados onde ele pregava para acomodar as pessoas. Como vemos nesta foto, ele em cima do caminhão, sendo usado como palanque e pregando a palavra de Deus. Atualmente, um Mercedes desse conservado pode chegar a custar mais de 60 mil reais. Agora, na época de 90, por exemplo, época de certamente grande popularização de automóveis sedã nacionais no Brasil, algumas fontes também informam que o missionário Davi Miranda sempre era visto chegando na sede mundial em um Santana. Isso mesmo. O dono da Igreja Deus, é amor, provavelmente tinha um lindo e luxuoso sedã da Volkswagen. Carro emblemático que hoje se tornou um troféu na garagem de quem ainda tem. O automóvel custa hoje em dia se estiver bem conservado certamente para além dos 20 mil reais. Atualmente, Davi Miranda era sempre visto com bons veículos. No ano de 2000, há quem afirme que Davi Miranda foi visto muitas vezes em um Fiat Tempra da cor preto e que, se for dele, em sua época de maior sucesso, custou para o religioso um bom dinheiro. E que hoje, um Tempra ano 1999, bem conservado, custa em torno de 32 mil e 500 reais. Outro veículo que já passou pela garagem do homem missionário é um Ford, modelo Taurus LX, fabricação 1997. Um sedã imponente que, na época do seu lançamento, custava um bom dinheiro. E que hoje, um veículo desse impecável custa em torno de 28 mil e 600 reais. E não para por aí não, viu? Pois ele também já foi dono de dois Vectra, CD 2.0, fabricação 2002. Impressionante, não é mesmo? Até porque se trata de um sofisticado veículo da Chevrolet, feito para quem gosta de um sedão espaçoso e elegante. E não é à toa que, para adquirir um veículo desse modelo bem conservado, é preciso desembolsar 19 mil e 900 reais. Apaixonado por Jeep Davi Miranda, já foi dono de dois Jeep Grand Cherokee 5.2, Limited 5 Portas, Fabricação 1998. Na sua época de venda, o desempenho desse veículo era considerado bastante sofisticado de acordo com seus propósitos na produção. Equipado com quatro marchas e velocidade máxima do modelo em trechos mais fáceis de se locomover, era de 180 quilômetros por hora. Atualmente, um Jeep desses conservados podem chegar a 42 mil reais. Sua paixão por veículos é tamanha, que já passou pela garagem de Davi Miranda uma Pajero TR 4 Flex, da Mitsubishi, fabricação 2008. E não é à toa que atualmente, dependendo do estado de conservação, um veículo desse modelo pode chegar a custar 42 mil reais. Davi Miranda gostava também de carros mais luxuosos. Outro veículo famoso do missionário foi a sua BMW, modelo X5, ano 2009. Este veículo estiloso é capaz de atingir a velocidade de 210 quilômetros por hora, com câmbio manual de seis marchas, com uma aceleração de zero a 100 quilômetros em 6,7 segundos. Segundo o documento do espólio de Davi Miranda, datado de 2015, essa BMW está avaliada em R$ 158.550,00. Afinal, o que se espera de Davi Miranda é que seus carros reflitam o luxo e a exigência do religioso, que provavelmente essa BMW pelo valor era blindada. Neste anúncio do ano de 2024, uma BMW X5 ano 2009, blindada, está à venda por R$ 85 mil. Mas o maior investimento do religioso para a obra foi uma caminhão Mercedes-Benz, que provavelmente é do ano 2013. Segundo Erini Miranda em seu livro, relata que essa carreta custou R$ 1.270.000,00 na época da aquisição. Se nos anos 60, Davi Miranda usava um caminhão Mercedes para transportar bancos e servir como palanque para suas palestras, dessa vez, a igreja adquiriu a carreta para levar saúde para pessoas necessitadas. O projeto, que leva o nome Doe Saúde, deu-se e inicio no ano de 2015. Lembrando que esses veículos que mostramos sabemos que já passaram pela garagem do querido Davi Miranda, um verdadeiro tesouro motorizado. Imagina os outros que ele já pode ter tido em? Isso porque não se sabe exatamente quantos exatamente foram os veículos de sua frota. Avião Para viajar com mais conforto e privacidade, somente um avião particular sempre à disposição. O que não foi problema para o Davi Miranda. Isso porque há quem afirme também que o religioso fazia o uso de um helicóptero que provavelmente eram fretados. Não se sabe se ele chegou a ter seu próprio avião, mas o que chama a atenção é que no ano de 1999 o prédio administrativo construído ao lado da igreja possui um heliponto. E isso foi confirmado por Ereni Miranda em seu livro, que nesse trecho diz o prédio administrativo com seis andares ao lado da igreja Sede, o qual possui um heliponto. Outro também que confirma que Davi Miranda usava um helicóptero é esse ex-membro Valdemir Mota de Menezes. Em seu livro que escreveu contando suas experiências quando fazia parte da igreja, Deus é amor. Ele relata o seguinte, teve uma festa da igreja, Deus é amor, onde a igreja organizou uma passeata em São Paulo, o povo a pé e Davi Miranda acompanhando de helicóptero. Era um megalomaníaco. Provavelmente, essa festa que Valdemir está relatando em ter participado foi o jubileu de ouro da igreja que aconteceu no ano de 2012. Um evento que reuniu uma multidão de pessoas glorificando a Deus e cantando louvores, celebrando os 50 anos da igreja. Ereni Miranda em seu livro relata sobre esse evento que um fotógrafo e um helicóptero fotografava a multidão que tomava conta das ruas do bairro. Então, supostamente, Davi Miranda estava neste helicóptero acompanhando do alto essa grande festa? Aí você vê o helicóptero que transportava o missionário Davi Miranda, fundador da igreja. Ele acompanhou a passeata de helicóptero que sobrevoava a todo momento no templo da glória de Deus. Embora não podemos afirmar, uma coisa é fato. É preciso desembolsar um bom dinheiro apenas para fretar aeronaves. E sabemos que dinheiro não era problema para o missionário. Negócios. Davi Miranda sempre foi um homem visionário que sempre enxergou oportunidades de negócios onde muitos não viam. Certamente isso fez com que ele chegasse onde chegou, né? E realmente é de se admirar que ele construiu um portfólio com vários negócios. Além do mega templo, ele também possuiu muitas rádios, como a Rádio 880 Limitada, que tem sua sede localizada na Rua Vergueiro, na Vila Mariana, em São Paulo, e que está avaliada em R$ 1.072.957. Já a Rádio Capixaba, com sede na Avenida Santo Antônio, número 36, Vitória e Espírito Santo, ele tem 50% de participação da empresa, cujo patrimônio líquido é de R$ 375.738. Uma outra rádio que também pertence à Davi Miranda é a Rádio Sociedade de Seres, que tem um patrimônio líquido de R$ 360.757,00, assim como também, ele tem participação da Sociedade Mineira de Radiodifusão Limitada, cujo patrimônio líquido é de R$ 331.345,00. E para finalizar, ele tem 50% de participação da Rádio Universo Limitada, que tem um patrimônio líquido de R$ 1.728.959,00. A empresa Andi Viagens e Turismo Limitada é outra empresa de propriedade da igreja. Deus é amor e tem sua sede num dos templos do bairro da Liberdade, em São Paulo. Nesta empresa, Davi Miranda tem 50% de participação de quotas sociais e seu patrimônio líquido é de R$ 43.241,00. Outra empresa pertencente ao religioso Davi Miranda fica na rua Conde de Sarzedas, número 185, na Liberdade, em São Paulo, capital. O qual leva o nome de registro de David Martins de Miranda e PP e que tem um patrimônio líquido de R$ 2.350.8.694,00. Assim como também ele tem a Miranda Administradora de Bens Móveis Limitada com um patrimônio líquido de R$ 763.728,00. O forte de Davi Miranda também foi em aplicações financeiras, como no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Banco Safra. Seus investimentos partem desde renda fixa ELCA, do agronegócio, que só no Banco do Brasil são dois investimentos. Um cujo valor é R$ 13.420.717,00 e outro no valor de R$ 13.830.792,00. Um outro investimento bem gordo de Davi Miranda está em ações como na Petrobras, algo em torno de R$ 2.160.906,00 e ações na Bovespa cujo valor é de R$ 1.340.420,00. Somando seus investimentos, seja em depósito em dinheiro, outras ações, o valor total das aplicações financeiras de Davi Miranda está em torno de mais de R$ 40.000.000,00. Fortuna. Mesmo sabendo que Davi Miranda foi um homem muito rico, muitas pessoas têm dúvidas sobre os reais valores do patrimônio do fundador da igreja. Deus é amor. Erradas essas pessoas não estão, não é mesmo? O religioso teve uma história de muita superação. Veio de uma origem humilde e gente como a gente, por isso ele soube dar valor ao que tem. Porém, com tantos empreendimentos e fontes de renda, é realmente difícil saber de quanto ele já faturou nesses anos todos em vida de sua carreira como empresário da fé. E apesar de tudo indicar que o dono da igreja Deus é amor, deixaria um sucessor à sua altura para continuar seus trabalhos religiosos e parece que não foi bem isso que aconteceu. É fato que seus filhos não estavam preparados para assumir os negócios do pai e administrá-los muito bem e que o que vemos hoje em dia após o falecimento do mesmo é que há muita disputa pelo poder de seus herdeiros numa fortuna deixada por Davi Miranda estimada em mais de 80 milhões de reais. Para Francisco Tenório, o advogado ex-membro da IPDA, o valor da fortuna deixada é algo muito maior podendo ultrapassar os 500 milhões de reais. Isso porque supostamente o religioso tenha bens em outros países como Estados Unidos e outros. Lembrando que boa parte que mais ajudaram a construir este império foram os fiéis e que estes sentem-se tristes e decepcionados ao ver o que a Igreja Deus é amor hoje se transformou. O que a Igreja